Fala galera do resenha, olha o Asa se reforçando, pensando em subir O Asa trouxe um dos reis do acesso, trata-se do técnico Paulo Roberto Santos 14 acessos em sua carreira, sendo 3 na D O último dele foi contra o próprio Asa, contra o Pouso Alegre A subida da Série D para a Série C no ano passado, quando ele conduziu o Pouso Alegre de Minas Gerais Então o Asa pensando no acesso, traz o rei do acesso O Asa também, gente, traz, contratou os jogadores Um deles, trata-se do lateral direito, Irânio do Cruz Que atuou no primeiro trimestre de 2023 pela equipe do Juventus de São Paulo Mas não foi só o lateral direito, Irânio do Cruz Vem mais gente para reforçar o Asa Trata-se do zagueiro, do experiente zagueiro Gabriel Macedo Gabriel Macedo também chega para reforçar o Asa na Série D Não parando por aí, não parando por aí Quem disse que parou? Tem mais gente, tem mais gente Trata-se do volante de 28 anos, André O volante Marcos Souza, que também chega para reforçar o Asa Ele atuou pela equipe do São Bento no Campeonato Paulista deste ano E chega a Arapiraca na busca pelo acesso à Série C Estou confiante no acesso do Asa Tem um rei do acesso, está trazendo jogadores rodados Que conhecem a competição E eu estou acreditando aí nesse acesso Beijo no coração de vocês, curte e compartilha Porque o Nordeste é o mundo E aí E aí